Maldito azar! Espera aí, moleque! Tá pensando que vai fugir da gente? Essa é a minha vida. Desde que eu me conheço por gente, eu tomo a camisa e tenho sido atormentado por mim. Um azar sem fim. Maldito azar! Maldito azar! Maldito azar! E aí, o que você me diz? Vamos nessa? Ei, você! Por que você não deixa ele em paz, seu palentão? Cara, aquela parada fechou de bola! É, foi mesmo, né, maluco? Quem é o mané? Ué, tua! Tá perdido, moleque, hein? Ah, maldito azar! Por que não me deixa em paz? Eu acho que consegui despistá-los! O que você queria fazer, hein? Você gosta tanto assim de proteger os outros? Faz bem pro seu eco? Tá dizendo que eles sumiram por sua causa? É, eu me livrei daquele monte de chatos Eu já imaginava Mas e aí? Uma Railgun? Sabe o que que é? Uma Railgun? Ou punhão eletromagnético É uma forma que podemos atirar projéter Tudo seguindo uma das leis de Fleming Eu tô falando disso aqui Até uma moeda pode ganhar grande força Se você atirar numa velocidade três vezes maior que a do som Então foi isso que você usou contra eles? Não seja burro É lógico que acabar com um bando de idiotas de nível zero É muito fácil pra mim É, olha só como é que são as coisas No final das contas eu não tinha que salvá-la E sim os panacas que estavam incomodando ela Olha só, você não pode me enganar Eu sei muito bem que dentre todos na escola Você é uma das sete extras de nível 5 Mas eu falo sério Não deveria ficar por aí menosprezando os outros Nossa, como você é perdido Ei, calma aí Eu sou apenas o nível zero Por que você que é de nível zero? Por que saiu sem se machucar? Como é que eu vou explicar? Acho que foi por azar A sorte me abandonou Igualzinho a sua agora Graças àqueles malditos relâmpagos de ontem Meu quarto estava mais quente que uma sauna Oh calor E pra piorar parece que não sobrou nada de bom pra comer na geladeira E isso não é tudo O yakisoba que eu guardei acabou caindo na pia Quebrei meu cartão de banco procurando a minha carteira E a minha querida professora disse que eu vou tê-la aos extras por ser um idiota completo que não consegue aprender Ah, maldito azar Ah, mas tudo bem Acho que eu vou aproveitar o sol pra estender as roupas de cama Pelo menos isso não vai dar errado É, mas que irônico O céu tá tão azul Mas o meu futuro tá tão negro Eu espero mesmo que não chove hoje à tarde Vai ser horrível Hã? Que? Eu já tinha feito isso antes? Hã? Como? Hã? 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 Uma garota? Hã? Hã? Por que que ela tá aqui? Hã? Hã? Essas roupas... Será que ela é algum tipo de freira? Hã? E pela cara parece ser estrangeira Hã? Hã? Eu tô... Hã? Eu tô com fome Hã? Quê? Eu tô com fome Como é que é? Eu tô com fome Hã? Hã? Fala minha língua Hã? Você não tá me ouvindo, não? Eu tô com fome. É, tá. Acontece que eu tô meio confuso com tudo isso. Será que tem como explicar como é que você veio parar aqui, bem no meio da minha varanda? Eu devo ter caído aqui. Ei! Eu ficaria muito feliz mesmo se você tivesse alguma coisa de comer. Eu preferia que ela ficasse feliz bem longe daqui. Será que isso aqui serve pra você? Posso mesmo? Então, bom apetite. Isso tá muito bom. Tá gostoso, é? Não se engane pela aparência. Aquilo parece uma salada, mas é a mistura de tudo que eu encontrei na minha geladeira. Que sorte é minha de te encontrar. Você até colocou um tempero azedo na comida só pra deixar melhor. Ai, que legal. Azedo? Olha só, não come tão empolgada. Essa comida foi feita por um homem. Deve tá muito ruim. Ela não tá com gosto ruim, não. Você fez essa comida especialmente pra mim. Então, realmente é impossível que não tenha um gosto bom. E dá essa porcaria! Então, eu quero saber, por que você veio parar na minha varanda? Eu caí. Na verdade, a minha intenção era pular de telhado em telhado. Quê? Mas o edifício tem oito andares. Eu tava sendo perseguida, então não tinha mais o que fazer. Hã? Eu já tava quase me esquecendo de me apresentar. Meu nome é Index. Muito prazer em conhecê-lo. Index? Ah, cê tá zoando comigo. Isso aí só pode ser um apelido. Index? Tipo o quê? Índice? O nome Index, na verdade, se refere à lista de livros proibidos. O meu verdadeiro nome de magia é, na verdade, Dedicato 545, que significa a ovelha fiel que protegerá o conhecimento dos fortes. E por que você tava sendo perseguida, hein, senhorita Index? Acredito que eles estejam atrás dos 103 mil livros de magia que eu possuo. Quê? Livros de magia? Isso mesmo. O livro de Avon, Lemigton, o livro dos mortos. E estes são os títulos mais conhecidos. Bem, eu não sei como é que eles são, mas eu não tô conseguindo ver nenhum livro com você. Eu falo a verdade. Eu tenho todos eles aqui comigo. 103 mil livros? Você por acaso guarda com você a chave do cofre? Ah, eu já entendi. São aqueles livros que os idiotas não conseguem ver, não é? Nem mesmo mais sabe e conseguiria vê-lo. Não faria sentido se eles fossem visíveis. Tá, e quem é que tá te perseguindo, então? A Sociedade de Magia. Hum? Magia? Ah, será que pronunciei errado? Não, é magia mesmo. Magia cabalística. Isso aí não seria um tipo de nova religião? Você só pode estar tentando me fazer de boba, né? Ah... Você tá tentando me fazer de boba, não é mesmo? Olha só, eu sinto muito. Hã? Eu até reconheço a existência de poderes sobrenaturais. Mas magia não existe. E eu confesso que é até bem comum ver o uso de tais poderes aqui na escola. Afinal, com a ajuda da ciência, tudo se tornou possível. Por que seria tão estranho acreditar em magia se você acredita em poderes sobrenaturais? Tá bom. Então o que é magia? Por que você não faz uma demonstração? É que eu não consigo usar magia. Ah! Se você não consegue nem usá-la, como é que pode me dizer que ela existe, então? Ela existe. Magia existe. Bem, eu tenho que confessar que desde que eu nasci eu tenho um poder estranho dentro de mim. Hã? Poder estranho? É, tudo que eu encosto com a minha mão direita de sobrenatural é anulado. Seja eletricidade, railgun, qualquer coisa. Acho que paro até um poder divino. Sacou? Que cara é essa aí? Por que é tão difícil me levar a sério, hein? Ora, é porque é realmente ridículo ouvir alguém tão descrente quanto você falar que consegue anular um poder divino assim. Ah, sua pirralha. Eu não vou deixar uma mágica farsante como você me desprezar. Não sou farsante, coisa nenhuma. Então me mostra alguma coisa. Eu vou anular o seu poder com a minha mão direita e você vai passar a acreditar em mim depois disso. Ah, então tá legal. Eu vou te mostrar. Tá vendo essa roupa aqui? Olha, ela é uma defesa extremamente poderosa. É chamada de igreja móvel. Como é que é? Lá vem você pro meu lado de novo falando um monte de coisa sem sentido. Eu não entendi nada, tá? Então te darei uma demonstração. É só você me apunhalar com essa faca que vai ver. Tá falando o quê? Incorporadas nessa roupa estão as machias de defesa mais poderosas do mundo. Então é como se fosse uma igreja de verdade. Mesmo se você me apunhalar com essa faca, não sentirei nem o mesmo arranhão. Ah, tá querendo ser apunhalada então. Você deve achar que eu sou algum tipo de maluco, né? Tá me fazendo de boba de novo, né? Essa roupa é uma réplica do Santo Sudare de Turim. Então sua defesa é perfeita. Qualquer ataque, seja mágico ou físico, será completamente repletido pelos poderes dela. Ah, tem. Se você estiver falando sério, então eu acho que a minha mão direita é o exemplo perfeito pra conseguir anular o seu poder de defesa. O que me diz? Se ela funciona, eu só acredito vendo. Muito bem, pra mim já chega. Eu vou provar que eu não tô mentindo. Toma! O quê? Isso só? Não aconteceu nada. O que foi? Bem, é que... O que foi? Droga! Essa pirralha me deixou todo marcado. Você é algum tipo de cão raivoso, hein, garota? Olha, me desculpa. O que aconteceu foi minha culpa. Então eu... Como você tem a audácia de falar normalmente comigo depois do que você fez, hein? É... Bem, eu... Eu não esperava que isso ia acontecer, tá bom? Sinto muito. Me desculpa, tá? Tá me fazendo de boba de novo, né? Peraí. Se aquela roupa rasgou logo depois que eu toquei com a minha mão direita, Então certamente ela tem algum tipo de propriedade sobrenatural. Prontinho! E essa agora? Você emendou a roupa rasgada? Eu chamo isso de emenda de alfinetes. É claro, as aulas extras! Olha só, eu tenho que ir pra escola agora. E conta você, você vai ficar por aqui? Porque se for o caso, eu vou te dar uma cópia da minha chave. Não, eu já tô indo. Afinal, se eu ficar aqui, eles irão atrás de mim de novo. E você não quer ver esse quarto em ruínas, não é mesmo? Ei! Espera! Ai! A sua mão direita. A sua boa sorte. E as bênçãos divinas. Acredito que elas também sejam canceladas pelo poder dela. Apenas o fato de deixá-la exposta ao ar livre desse jeito já te traz mais má sorte. Maldito azar. Acha que o pior azar que você poderia ter tido é ter cacido com um poder desse tipo, não é mesmo? Escura. Você ainda não me falou se tem algum lugar pra ir ou um lugar que você possa ficar. Se eu continuar aqui, os inimigos virão. Inimigos? Essa roupa possui propriedades mágicas. E ela é usada como uma forma de me rastrear. Mas tudo bem. Se eu conseguir chegar à igreja a tempo, eu estarei segura. Espera um pouco aí. Acha que deixarei que vá depois de saber disso? Então, você vai me acompanhar até as profundezas do inferno? Até mais. Olha só, se tiver problemas, pode voltar a hora que quiser, tá bom? Pode descer, eu volto quando estiver com fome. O que que é isso? Faz algumas extras, eu me esqueci. Essa aqui é a cidade escola. Como o próprio nome diz, ela é responsável pelo ensino desde o fundamental até o universitário. Seu tamanho é de aproximadamente um terço de Tóquio, mas a população é de 2 milhões e 300 mil pessoas. Sendo que 80% destes são os alunos, como eu. É uma cidade bem esquisita. Temos coisas estranhas por toda parte, tipo esses robôs de limpeza. Certo, classe. Então vamos começar a aula. Eu me espansei ao máximo para poder fazer um pequeno exame que vocês farão agora. Se tirarem notas ruins, serão punidos com a visão preditiva. Aí, visão preditiva não é aquele lance em que se joga pôquer com os olhos pentados? Ela não ia te deixar ir embora enquanto não ganhasse 10 vezes seguidas. Pois é, mané. Na última vez que eu joguei isso, eu fiquei acordado até de manhã cedo. Camichão, como você não tem notas boas, você passará pela visão preditiva de qualquer maneira. Ah, droga. Pelo que parece, a comãe gosta bastante de você. Ah, o Gami, você por acaso não tá vendo a hora maligna que tá irradiando dela? Você vai ganhar muita experiência se for punido. Por uma criança mal daquelas. Além de Rolicon virou uma zotista, isso é um caso perdido. Ela ia, não que eu goste de lolis, mas eu também adoro ela. Ei, vocês aí. Se escutar mais alguma conversinha, teremos o Ovo de Colombo. Vocês entenderam? Oh, azar. Como é que ela estará agora? Ela esqueceu o capuz do meu quarto? Mas o que foi aquilo, afinal? 103 mil livros de magia. Onde é que ela guarda tudo isso? Eu lembro o que ela disse aqui, mas aqui é onde? Bem, eu acredito que ela volte para buscar o que esqueceu lá em casa. Professora! O Kami-jou só tá interessado em ver as alunas de shortinho. O período de aulas já acabou. Por favor, voltar aos seus dormitórios. O período de aulas... Ai, acabei tendo que ficar até mais tarde hoje. Maldito azar. Ah, tá ali. Agora que eu te achei, eu vou... Oi! Eu tô falando com você! Você é surdo, espera! Ah, é você, Ofaísca? Para de ficar me chamando assim! Eu tenho um nome, sabia? O meu nome é Misaka Mikoto. E você fica me chamando desse jeito idiota desde a primeira vez que a gente se viu, não é? Então, Ofaísca. Também tá fazendo aula extra? Fala sua boca! Porque hoje eu vou te deixar que nem um sapo que acabou de levar um choque bem no meio das pernas. Então é melhor você ir preparar num testamento, ouviu? Acho que não, hein? Como é que é? E aí, será que agora eu consegui fazer esse seu cérebro podre pegar no tranco? Não, e para com essa droga! Eu perdi minha comida e meus aparelhos eletrônicos ontem. Tudo isso por causa dos teus gelombagos. A culpa vai zoar por ter me deixado com raiva. Hã? Tá dizendo que eu deixei você irritada? Isso aí é brincadeira, porque eu nem sequer encostei um dedo em você. É isso aí! Você não me atacou nenhuma vez! Então a gente considera isso como um empate, não é? Hã? Ah, pode ficar com a vitória, tanto faz. Vou você! Vê se leva isso mais a sério! Então você quer que eu leve isso a sério? Ah, por favor! De manhã uma maga farsante e agora a garota faísca o meu encontro. Tá bom demais! Maga? Atenção, atenção! Um ataque magnético foi detectado nas proximidades. A irregularidade foi confirmada. Tua idiota, você é a culpada! Cala a boca e vê se encorre! O que é que está acontecendo na frente do meu quarto? O que é que está acontecendo na frente do meu quarto? Ah, robô de limpeza? É, fazer o que? Eu sou azarado Aí, Index, tá fazendo o que aí? Aqui não é lugar pra dormir Vai, levanta logo Mas o que é isso? Sangue? Como? Essa não, aguenta firme, Index Como é que isso aconteceu? Quem é que fez isso com você? Ah, pois é, nós somos magos Né,聞こえる記憶を 彷徨ってる, né? 心を信じて 生きてゆければ 心を信じて 生きてゆければ 生きる世界が たとえ違った どうしても 守りたいものが あるなら 差し出した 力は誰のために 解き放つ 幾千のマナー その仕草が その眼差しが 心を 知りつける 手放さない ご視聴ありがとうございました O nome daquele mago é Steel Magnus, mas o que ele quer dizer com cuidar da Index? Quem são eles? No próximo episódio, Inocentios, quando a ciência e magia se encontram, a história começa.